Mais esporte operativo assim que o árbitro apitar, fechou? Fechou, 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 não é um pouco, fechou. Não, fechou. O Santos Futebol Clube, o Santos Futebol Clube tem tudo acertado na chegada de um velho conhecido torcedor de Santos. Gabriel Barbosa, o Gabigol, está voltando ao Santos Futebol Clube. Esse é o apelido dele, né, o Leão Terrazão, não foi muito bem na sua passagem à Europa. Tudo acertado, faltam detalhes burocráticos. O que é isso, Ricardo? Santos, Inter de Milão, acertado, contrato de um ano de empréstimo, agora precisa chegar a documentação e a liberação do Benfica para que ele possa voltar a vestir a camisa do Santos. Será a camisa 10 da Vila Velmiro, torcedor de Santos. Tem agora a volta do Gabriel Barbosa e pelo que a gente apurou, a Demir vai até trazer mais detalhes aí da parte financeira. O Gabigol está abrindo mão de uma grana para voltar ao Santos Futebol Clube, como gosta de dizer o meu amado Mauro Batibur. Está dando um passinho para trás para depois dar dois ou três à frente. Demir, não mais sim. Antes pode ser aqui, ó. Bola, 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 bola. Muito bom jogador. Está com 21? 20, 21, 21. Ele é de 96, 2, 1 para completar 22. Muito bom jogador. Só que o Gabriel Barbosa, coloca na cabeça, que é jovem ainda, tem muito futuro com isso aqui, que você precisa de 20 mil léguas de humildade. 20 mil léguas de humildade. Quanto que é uma légua? É isso que eu ia perguntar. Você vê o que é que é légua. Eu fiz uma paródia. Eu conheço o Papa Léguas. Eu fiz uma paródia e o mal me entendeu. Um filme 20 mil léguas de humildade. Estou fazendo com futebol. Gabriel, você é bom jogador, mas coloca a cabecinha no lugar e você acha que você é um monstro. Ainda não é. O Ademir tem detalhes para a negociação. Antes, você pode imitar um Papa Léguas de novo? Não, e o Léguas? Gente, tem que ir para trás da sua. Ademir, vai de novo. A diretoria que assumiu o Santos no dia 2 fala que está sem dinheiro e está mesmo no fluxo de caixa, mas a quantia que o Santos, por isso que ele ainda não anunciou oficialmente que o Santos vai pagar o empréstimo do Gabriel, vem da venda do Vladimir Hernandes para o Atlético Nacional. Quem diria que o Vladimir Hernandes ia ajudar o Santos, hein, Ademir? Vai vender ele para o Atlético Nacional. Detalhes burocráticos. Ele troca de papéis entre o Clube da Colômbia e o Santos para efetivar a venda dele. E aí, na hora que esse dinheiro chegar, o Santos deposita na conta de um banco italiano aos chineses da Inter de Milão para liberar o Gabriel Hernandes. Tem pergunta na tela. A gente vai debater bastante essa notícia que o Ricardinho trouxe. O Santos acertou com o Gabigol, hein? Falou Ricardo Martins. Thiago Vinícius, e aí, gente, com o Gabigol, o Santos deixa de ser a quarta força? Parece que sim. Eu acho que... Eu vou ter que falar de mim. Espera aí, espera aí, espera aí. O analista de forças aqui, o dinamômetro... O Mauro... O que é, Mauro? Dinamômetro? O Mauro, o Mauro, o que é dinamômetro? O que é dinamômetro? A relação da quarta força é isso aqui para o Mauro. Que belo que eu tenho aqui. Uma brincadeira dessa, de primeira a quarta força. Ele não conseguiu fazer isso. Vai, vai, vai. O Corinthians vai. Nosso forfetor. Ademito. Eu acho que o Santos com o Gabriel, eu acho que com o Jair, o time começa a pegar a defesa. A gente já falou ontem que a defesa do Santos é muito boa. A defesa do Santos é muito boa. E tu tendo o Gabriel, que é um fazedor de gols, é um cara de qualidade. Eu acho que o Santos deixa de ser a quarta força. Espera aí, espera aí, espera aí. Joga o São Paulo para baixo. Espera aí. Duas coisinhas. Quarta força? Quarta força? Mas ontem só a quarta força do Rio Grande. Lá no Pacaembu. Calma que é a primeira rodada. No Pacaembu, aliás, utilidade de Pacaembu. Quarta força está certa. Informação. É estado da liberdade de Pacaembu. O governo paulista determinou o fechamento de mais um parque. Que isso? São Jorge. A macaca saiu de lá, terminou as imediações do Pacaembu, transmitiu febre amarela. Quem tem de próximo dela, deu tremedeira e diarreia. Diarreia. E a diarreia foi no estilo chicotinho. O que é isso? O que é isso? A quarta força ontem foi a única que ganhou. Hashtag pronto. Valeu. Eu sou aquele. Sou a manheta. O meu que é o chicotinho? Não. O chicotinho aí da febre amarela? É no estilo Beto Carreiro. Beto Carreiro. O que é o chicotinho? O chicotinho? Mas eu só quero um negócio. O chicotinho só um detalhe. O maldito, que nem aquela vinheta que é usada muito preto? Faça amor aí. Faça amor. Não, pra mim. Coerência. Não, pra coerência. Uma incoerência. Você precisa resolver o que você quer da tua vida. Não. Já sei que eu vou falar. Você disse aqui, você disse nesse mesmo programa, quando o Fábio Carreiro e falou que o senhor que era a quarta força, o senhor abriu o peito e falou ele tá certo, ele tá correto. É verdade. Me ajuda a te ajudar, pô. E eu vou ser coerente. Eu acho que eu continuo achando que o Fábio Carreiro ele tá certo, mas eu não ia perder a chance se tiver um longuinha no trio de um pé, não é? E Palmeirinha? Se liga hoje, hein? Palmeirinha. Palmeirinha no carro do Paulo Dória. Amigo, amigo. Palmeiraz. Domingão tá na zaga hoje. Ele bate da medalha pra cima, hein? Um empate de hoje caía bem. Lucas Lima estreia do Mica. Agora tudo é... Vamos falar do contratado? Não, mas só a questão de ordem, meu, rapidinho. Não, é. Já o termo diarreia já é bacana de você falar. Agora, você analisar uma que foi colocar... É o programa da família brasileira. Gabriel Marbosa, então eu não vou chamar pela pedida. Então, o Gabriel Marbosa. Gabriel Marbosa, né, professor? Gabriel Marbosa. Tem o Gabriel Gênes. O Gabriel Marbosa. E o ex... Ex Gabigol. Ex Gabigol. Mas ele pode voltar a ser Gabigol? Pode voltar. Ninguém pode ser... Como diz o Fred, tem a bola, tem a marca, tem a soberba, mas eu acho que ele sofreu muito lá fora. Tem que aprender. E o pouco que ele aprendeu, se é que é pouco, vai ser muito no reconhecimento da própria torcida. Ele precisa voltar a ganhar na torcida. E se é travante, só ganha a torcida com gols. E o gol faltou nele na Europa. Não pode faltar mais. Tem um ano só para se recuperar. Se não, o passinho para trás, são vários passos para trás e não para frente. Está na hora de você se tornar um homem. de quem. De quem. De quem.